Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight! E o game de hoje é o Guilty Gear X do Dreamcast que nós vamos jogar hoje direto do console real, chamando a tradição aqui no canal né Bom, Guilty Gear é uma série muito boa, foi originária do Playstation e a princípio ela não tinha versões de arcade né ela foi lançada primeiro para o Playstation e depois saíram para vários consoles essa se não me engano é a segunda versão né, foi lançada logo para o Dreamcast lançada em 2000, cara, é um dos melhores jogos de luta desse console vamo lá cair pra dentro? Vamo ver como é que é esse game? Vambora lá contigo! E estamos na tela de escolha dos personagens, vocês já sabem né o meu personagem que eu melhor jogo é o So Bad Guy apesar de que de vez em quando eu jogo com o Kai, com essa menininha que também dá uns combos bem bacana vamo tentar com ela, vamo ver se a gente consegue se dar bem já começou hein essa garotinha tem uns combos bem legais vamo ver se a gente consegue fazer alguma coisa né pô, não é saco ai foi foi Ho 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 Foi.. ohohoho, mais G. Ficuxo da Xungi Aaaaah Toma Apesar de instruir o Liu Kang Hahahaha Aaaaah Perdeu ali Aaaaah Dá pra me dar uma inspeção ainda Tentar fazer um negócio aqui, estourar a barra Ó, vamos estourar a barra e fazer um golpe que mata na hora Ah, desgraçado Vocês viram? Vai fazer o Core Magia no alto Ela tem muito golpe Então você dá pra fazer aquele golpe que mata o Destroyer uma única vez É porque você cancela a sua barra Você troca aquilo por a barra, mas se pegar É morte certa na hora Uma coisa que eu esqueci de comentar É sobre a trilha sonora espetacular desse jogo O jogo tem uma trilha sonora Que é totalmente inspirada nas melhores Bandas de Heavy Metal do mundo Muito inspirada no O Speed Metal alemão Parece que é verdade Como Gama Rei e Blind Guardian Estão muito bem representados aqui Como uma espécie de homenagem Ah 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 Que engraçado Que isso? Que puxa Que puxa Que puxa Uuuuuh O pesadinho de Liu Kang Hahahaha Que gráficos são espetaculares dessa versão do Dreamcast, cara Tendo uma trilha sonora absurda A animação excelente dos personagens Uhuhuhuhu Uhuhuhu 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 Fazer o Destroyer Pega Pegou Hahahaha Independente da energia que ela tivesse Acaba a luta na hora, entendeu? Porque se pegar isso aí, mata na hora o personagem No primeiro, Guilt Gear Acabava com 2 rounds de uma vez, é impressionante Aí a gente só acaba com 1 agora Esse é um jogo espetacular que eu gosto de jogar pra caramba, cara Tem ele no meu PSP também Acho que é o Guilt Gear XX a Saint Core O cara dessa a gente pode trazer também Ele tem pra versões pro Play 2 também Se não me engano pro GameCube também Tem também pro Xbox também A gente vai trazer depois a versão do X também Que é muito boa A gente vai trazendo aí aos poucos né As várias pessoas do game Eu cheguei a trazer aquela que ela considera melhor né Que é os XRD Do Playstation 3 né Inclusive pro Playstation 4 também Eu considero o melhor jogo da série Mas por alguma razão Esse vídeo deu muito pouca visualização Eu não sei dizer porque Mas os vídeos de jogos de Playstation 3 aqui no canal Todos eles floparam praticamente Mas eu vou deixar na descrição se você quiser dar uma chance pra ele Vou cancelar Eu ia gastar a barra no primeiro round Eu sou muito burro Caramba O Kaya é um dos melhores personagens aí né Pra quem tá começando a jogar Esse carinha da espada aí O Kumi também é bem forte também Caraca Ao Kaya dessa eu vou dar mais uma chance né Pra galera e vou trazer de novo O Guilty Gear XRD Porque ele é bom demais cara Não sei porque que a galera não assistiu esse vídeo Outro que eu também gosto pra caramba né É o Under Night in Birth também Cheguei a trazer aqui no canal também Também é Dark System né Pra quem não conhece Essa Dark System Ela foi formada por ex-membros da SMK né Legal Pega Que cuxa Caraca Ah Caraca Ah Sabia que ele ia deixar Sabia que ele ia deixar Ah Sabia que ele ia deixar E é bem interessante Eles fizeram jogos de luta interessantíssimos né Como a série Guilty Gear Blast Blue Under Night in Birth Todos muito bons jogos de luta Se não me engano a série Persona Teve também jogos de luta da série Persona né Também foi feito pelo pessoal da Dark System Se não me engano se não falha a memória Minha memória falha pra caramba mas eu acho que Tem quase certeza que é Dark System também Da Atomus e Dark System né Pode ser mais exato Então vale a pena conhecer os jogos dela Até esse novo Dragon Ball que saiu né É Dark System também esse Acho que é esse nome agora O último que saiu aí de luta né Que é maneiraço também Cara eu vou acabar com o tiro Chega Cansei Cara Acabou com essa graça dele Tá muito apelão Quase perdendo pra ele ali cara Finsquei tudo agora Sempre pagando calcinha ali já viu O nome dessa frase é Nirvana cara O que não falta nesse jogo são referências a bandas A músicos de Rock, Heavy Metal, Punk e por ai vai né Uma verdadeira homenagem ao Rock n Roll isso aqui A forma de um jogo de luta Pra vocês verem né Um jogo de luta japonês né Os japoneses eles adoram Rock e Heavy Metal eles adoram demais cara Que cochão Bom Tem até um jogo dessa Essa Arc System também Que eu gosto pra caramba Que saiu pro Xbox 360 e pro Play 3 Caramba Battle Fantasia também Já apareceu aqui no Tudion Fight Lá no comecinho dessa série Esse foi o oitavo, décimo episódio Lá no comecinho mesmo né Já passou de mais de 120 episódios né Dessa série E não para de crescer né Porque a galera adora Somente os jogos mais desconhecidos né Os menos conhecidos é o que a galera mais curte né Os mais obscuros Elas que dão de repente as mais visualizações Ou versões de jogos mais obscuros né Ou versões de jogos mais obscuros né Pega Kikushu Caraca não matou A pesadinha de Viken Hahahaha Eu lembro que quando eu trouxe o vídeo do Blast Blue que também é da Arc System Eu cheguei a fazer uma live Foi assim que eu comprei o meu computador novo né No PC Game E ai eu fiz logo o live Do Do Blast Blue Crono Fantasma do Xbox One Muito bom cara Foi ao vivo, jogamos ai do começo ao fim ao vivo A galera assistindo eu jogando ai E fazendo os combos ao vivo E é tipo esse aqui cara Combo pra caramba, combo a hobby Dessa milha ai A música dela é ótima Ela é muito ladrônica Caraca, deixou bater né Não deixa não, no play 1 então Para eu virar esse jogo no play 1 foi um sacrifício Foi um dos tilt-on-fight mais sofridos que eu fiz aqui no canal Eu até que recomendo que você assista de novo né Apesar de ser um vídeo bem antigo lá do comecinho Ficou bem interessante Ah não pegou cara Engraçado Ah me matou cara Ela bate só com o cabelo Mano cabelão de Rapunzel ali Bora Dançar Let's dance bitch Tem hora que ela faz aquele Poder dela Pô aqui é inútil Ela fica parada Só na cabelada mano Pega isso aqui então Taca Taca O que é o agarrão dela é com o cabelo velho A janeltroxa A sorte Mas vai ver Não importa Não importa Não importa Ah não Não faz isso não Pega Pega Pô Caraco Caraco Caraca Eu não acredito que ela ficou de longe Caraca Eu sabia que ela ia me matar Essa mulher é muito ladra Pô, troquei até de roupa. Caraca, já começa batendo, demonia. Capeta, para de ficar batendo. Caraca, a mulher já levanta batendo, estou com um soco em pé aqui em cima dela, já levanta me batendo, cara. Ih, cara. Finalmente pegou alguma coisa e preste. Pô, se fosse morrer, cara. Ela vai tirando de pouquinho em pouquinho o sangue da gente, cara, até matar. É uma capeta, mano. Aí. Defendendo, não para de defender. Não abre a guarda, não abre para bater. Cara, essa mulher, eu tenho trauma dessa mulher, cara. Já fiquei no vídeo do Lute Gear do Playstation, fiquei preso nessa mulher um tempão, cara. A meia hora só nela. Caraca, ela consegue dar recover no alto, mano, tomando combo, cara. Que possível isso, cara. Vem. Não acredito que não pegou, cara. Eu gastei minha barra à toa. Agora tá bom. Caraca. Que cabelo é esse, mano? Sem Especial. Como é que faz para ganhar ela? caraco meu deus, deixa eu bater, demônio não pegou por que caraco caraca, glória a deus, glória a deus caraca, eu ia perder para essa mulher caraca eu sou o bad guy, o personagem favorito nesse grog só vemos que vai ser sofrimento o negócio já fica insano a dificuldade todo jogo de luta, o jogo começa a ficar assim daqui a pouco está uma dificuldade insana já caraco pera ai caraca caraca no meio do combo deus consegue me agarrar caraca 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 e pra derrubar caraca caraca Por favor! Isso! Isso não cara! Pô, aí fica difícil mano! Hahahaha! Passou por um bad, cara! Passou por um bad, cara! Muito arrubadeira! Vamos lá, mais uma! O que que sobrou, né? O que que sobrou fazer? Se eu não conseguir eu vou trocar de boneco, cara! Vou atar pro meu so bad guy mesmo! Hahahaha! Ah! Pega! Isso! Caraca, ele tirou com hobby! Coisa de deep end! 2 vezes! Matou! Não tem nada não! Ahhh! Pô, vai ficar nessa? Eu não acredito que o bicho vai querer me matar, cara! Isso mesmo! Eu não acredito que o bicho vai querer me matar, não é possível! Eu não acredito que o bicho vai querer me matar, não é possível! Isso é bom quando eu pego tudo! Glória! Pega aí! Pega mais um! Tem que fazer no tempo! Pegou! Arsic mata! O bicho querendo sobreviver, mano! Querendo virar o jogo! Para, né? Para, né? A gente está morto! Cadáver! A gente está ali querendo me matar de qualquer jeito, mano! Eu acho que é muito engraçado, olha o tamanho da âncora que ela segura! Não bate com espada, não bate com uma âncora! Eu não gosto de pequenininha! Pelada pra caramba! Ele é rude de bater porque ela é pequenininha, cara! Maldita! Caraca! Ali, mano! Meu Deus! Se bater, moça! Caraca! Caraca! Meu Deus! Cara, eu não fiz nada! Pegou uma criança aqui apanhando nela! Desgraçada, cara! Não vou até comemorar com a amiguinha! Não acabou a luta ainda não, desgraça! Quem faz isso não, demônio! Caraca, aceita alguma coisa, por favor! Só pra variar! Só pra variar! Aceita só! Ai, caceta! Meu Deus! Cara, nem um round! Nem fazendo o destroyer eu não consigo bater nela! Mas não deixa! Não deixa usar o destroyer! Maldita, cara! O Tauso fica só apanhando, cara! Vou tentar bater agora! Ha! Caraca! Que mulher chata do inferno, cara! Uh! Fica bem! Ficar só um pouquinho aqui! Um pertinho aqui! ele não quer né por que fez isso cara, eu fiz para trás, por que deu Rory cara, não fiz Rory não caraca, ela é irritante cara, olha aqueles personagens irritantes cara olha, ele defende tudo cara o panel não dá não demônio, não dá não, vai dá mesmo engraçada não acredito cara, não acredito que que é isso cara, tira tudo isso ai melhor golpe do jogo cara, tira tudo, não pode nem te aproximar não é Rory, não estou fazendo Rory ela me bolou cara, ela me bolou cara pega, boa desgraçada cara eu tive que apelar cara já não enfrentei o Kim, agora eu tenho que jogar contra ele de novo de sacanagem só porque trocou de boneco o Jack já não alinhou não ficou suficiente ao surfe que eu dei com a outra menina aí, eu queria apanhar com o Sub-Badvive também Caraca o combino do demônio. Que isso cara, toda hora... fez dois seguidos, um único cara é não aceitar a derrota de jeito nenhum mano, que chute desgraçado mano caraco só com essa espadinha que pega de longe cara, desgraçado cachorro e pra piorar eu erro tudo também né ele tirou maluco, ele tirou o destroyer cara, ele tirou e tirou de um chute abaixado ali cara, desgraçado cara eu vou começar, não vai parar não uma coisa tem que pegar né o que que o bicho fez agarrão ali cara, quem fez agarrão eu estou querendo chute o sofrimento não pode parar o sofrimento não pode parar o bicho defende o especial no alto demônio gente o bicho defende o especial no alto demônio gente Eu não pego, eu não pego né Normalmente, bem puxar até um pouco né Só assim cara, na raiva Tô tocando cara, tocando de pouquinho em pouquinho cara Caraco Não acredito cara, o bicho acaba de fazer especial e já pode bater de novo cara Pode fazer isso cara Pode fazer isso cara Não acredito cara E aí 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 Porra Desgraçado maluco É maluco, não é mole não cara Não é mole não Vite Gear não é pra fracos não parceiro Se for nem tenta Esse aí é o penúltimo Estamos bem no último Imagina pela ação né E aí 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 Eu não sei Porra que vai pegar Pega esse full dele, hahaha, o full dele pega tudo, de longe, de perto, eu vou bater palma para a vó, cara deixa eu bater maluco Fala um pouco de perna, hahaha, é o jogo mais apelado não, cara Caraca, meu irmão tem que ser na pressão, meu irmão, não pode deixar ele sair do canto não, cara, tem que ficar aquele maluco ali Eu estou ali no canto, ele está mandando um diabrete ali, cutucar minha bunda, cara, desgraçado, cara Que isso, cara, eu não estou fazendo arremesso nenhum, cara, que arremesso dele é aquele ali, o bicho fazendo sequência de arremesso ali Pega, haha, pensei que tinha pego, velho, era o ultimo recurso do malandro né, mas eu devo fazer mais o que Caraca, já me marcou ali com um encosto ali em mim, para ficar me tirando energia Ah, maluco O bicho está roubando muito, cara Não posso pular, não posso bater, não posso ficar parado, não posso ficar no canto, não posso fazer nada mesmo, olha ali O que eu fizer, eu tomo E se eu não fizer nada, eu tomo também Eu não tenho o que fazer Caraca, mano, o que é isso, cara Ah, saiu né Eu fico bolado com essa porcaria desse comando de agarrão, cara Eu não estou fazendo nada de agarrão aqui O que a gente está fazendo? Para de bater, demônio Agora serviu para alguma coisa, arremesso né O assado maluco Ah, haha Não fez isso não, cara O que slowedinho Educação Eu estouностью Caraca, olha quanto sangue ele me arrancou Um segundo, meu irmão Tava com a energia na metade Caraca, só mandando um bicho atrás Mordendo minha bunda e me batendo na frente Esse tá danado, parceiro Ele não deixa fazer nada Se ele não quiser, você não ganha Não tem o que fazer Olha, ele fica mandando esse bichinho Esse bichinho que aparece por trás, não tem como defender Ele aparece por trás, então você não tem defesa contra ele A defesa não funciona A única chance que a gente tem É continuar a bater Sem parar E torcer para ele aceitar Caraca, ele fica parado O último golpe ali Deu um pouco de sorte agora Esse comando de garrão Ainda vou descobrir como é que faz isso Fica dando agarrão no vento O troço mais inútil do mundo Ah, ele tava apanhando Ainda me marcou para morrer Não tem um pouco de garrão no vento O troço mais inútil do vento O troço mais inútil do vento O troço mais inútil do vento Não tem o que fazer olha só essa porra dessa força, malta! ai ele sai do canto, tu viu? ele tirou cara, põe um capetinho na minha bunda! caraca, eu ganhei na sorte ali, não fiz nada disso! na sorte pura! agora é, o chefão final desse jogo, olha só cara, essa garotinha ai é uma garotinha angelical, bonitinha, mas é o capeta, meu irmão! a Jeezy seu testamente né, que veio antes dela sou bad guys, acho que acabaram tudo roubando, imagina ela como é que está indo agora não não com? oh eu consegui der um round dela cara, sorte cara, tudo está dando certo! Boa! caraca eu ganhei ela de primeira cara, nem acredito nem acredito nisso, nem eu to acreditando caraca, ganhei ela de primeira cara e é isso ai galera, com o final do game com muito sacrifício né eu vou me despedindo de vocês espero sinceramente que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like, se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva no canal também, tá ok agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui desejo um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau